Oi galera, tem um vídeo aí. Tá aí o Marcio e o Mukail dentro do helicóptero, e o Goplay ta ali em cima esperando. Vou fazer um vídeo aqui de como entrar dentro do prédio da FIBI Vamos lá, vamos invadir essa bodega aqui Vou segurar pra ninguém morrer na hélice aí É o seguinte, coloco o helicóptero nessa posição aqui Pode ser o buzzer, pode ser qualquer jabber Quer dizer, o gameplay vai querer entrar junto, cara Vamos ver se vai querer entrar junto Entrei, Muka, que eu vou te jogar Vou sair da reta da hélice aqui, né? Vou jogar o Mukaio dentro do prédio da FIBI Ele não está segurando o triângulo Agora eu fui entre, Márcio Eu te jogo Joguei lá então Aí, nossa cara, fiquei pendurado Meu pé ficou pendurado, cara Eu também, velho Eu só vou morrer, caralho Valeu, Eagleplay Depois eu te marco no vídeo lá, velho Não está escutando nós, mas fez uma baita de uma mão aí Se matou Vamos lá Vamos explorar isso aqui Prédio da FIBI Tem umas portas aqui, ó Se chegaram eu vim aqui já, ó Comunications Ó Aí, eu não fui, cara Essas portas aqui Mas tem um detalhe que é o seguinte Esses vidros quebram, cara Os quebram no machado também Os quebram só no tiro Olha aí, ó, que legal Ó Ai, deixa eu sair de perto desse aí Que se não você mata aí, ó Olha que legal Ai, caralho E o bucahão, pra variar, está lá embaixo, né, cara Foda, bucahão Ó, vamos quebrando com ele Como eu tenho que pegar elevador aqui, cara? Ih, da hora, mano Ia Hum, está quebrando com martelo? Estou quebrando com o machado Com o machadinho Vamos pegar o martelo pra ver Pra mim não está aparecendo Você quebrou os vidros? Quebrei, quebrei Aí, pra mim eles estão inteiros aqui ainda Eu estou quebrando de novo aqui Quebra um do outro lado eles vão ver alguma coisa É, pra mim está inteiro também Sim Ó, não consigo passar aqui, ó Onde tu quebrou? Se você der uma martelada Pra mim eu quebro ele de novo dentro É, foi só um lugar do jogo que não foi feito, né Pra ter... Ó, ficou o dia, não Ó, do nada entrou um raio de sol aqui Dependendo como é que eu viro a câmera, velho Entra a luz da rua aqui Dependendo eu não entro direito Onde é que vocês estão? Estou aqui nos destroços vocês Tá, vamos descer A gente está aqui em cima explorando a porta em cima E tu viu que tem outro lado também, né Marcio? Ó, tem esse lado aqui, ó Que dá pra entrar pela portinha Ixi, não consigo acertar O cara Tipo aqui de dentro que as balas passam pra lá Passam, de dentro pra fora passa Dá pra inclusive destruir o... Dá pra inclusive destruir o... Dá pra inclusive destruir o... Vamos pegar o minigun aqui O helicóptero ali, ó Descer no andar cinquenta e um Não, não dá dor não Descer no andar cinquenta e um Cinquenta e um Cinquenta e um Não, cinquenta e dois Ó, o Guga aí O Guga entrou Eu acho que eu tô no cinquenta e um Peraí Tá no cinquenta e dois aqui onde tá... Fala meus amores Eu tô destruindo aqui Ô, Guga Cara, tem uma portinha aqui Eu acho que destrói ela Deixa eu testar Deixa eu botar uma rocket aqui Vocês tão fazendo modo livre? Tô no modo livre Invadindo o prédio da FIB Tá mano, caiu a transmissão aqui mano Que bosta, cara Que raiva, cara Dá pra gravar uma merda de um vídeo Com essa merda de sua internet, cara Internet de merda Merda, transmissão de merda Aqui tem um lugar bom Vou fazer uma foto aqui, cara Na frente do FIB Com duas bandeiras dos Estados Unidos aqui Mas vão descendo então Vocês tão em qual andar? Eu tô no distraço Cinquenta e dois É, sim Então tá descendo cinquenta e dois aqui também Tá fora dos destroços, né? Olha isso, Mukael Olha que figurinha mano Bigardinha É, o que é isso? O que é isso? Eu não sei O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? vermelho e aparecendo aqueles taxista mexicano aí joclin bigodinho vocês conseguem subir aqui de novo não não onde a gente desceu aqui dá uma explorada porque tem um lugar tem um lugar diferente ela não era para eu ter descido aqui não sei porque que eu desci tem um lugar diferente para explorar aqui a sala de computador cara não consigo transmitir coisa de louco e a porta um pesado o google entra na nossa sessão aqui entramos 70 por cento já o Joel e eu queria essa só já e eu já apareceu aqui já que dentro e eu então 80 por cento aqui se 나오her mais conseguir sair aqui sim cara sair numa escada aqui ó galera que tentaram fazer um que eu vou sair aqui eu tô ligado então falaram que hoje não tá eu não tentei não e pois é o Betão falou cara gastei mó grana não sai nada do caralho tomara que tema o 49 não tem nada descendo escadaria aqui para ver o que que tem o cara que tá dentro do prédio também 47 tenho é como é que conseguiu entrar os três não tem que ficar um para fora um retardado a gente pediu ajuda para mim da sessão ele jogou eu para dentro por último eu queria dizer que tu saísse pela escada e descesse aqui de novo para baixo né é aqui será que dá para pular para fora eu não sei eu tinha chegado aqui e vim aqui do elevador aqui ó você tinha que dar um jeito de subir de novo aqui porque eu tô numa sala de servidores aqui muito foda o que andar é essa desce até o 47 se não me engano e aqui eu acho que não dá mais a escada aqui só sobe só onde a gente tá e o cara eu tô ó oi você subiu lá eu tô dentro do elevador ó eu tô dentro do elevador vocês conseguem ter acesso ao posto elevador mas eu tô dentro do elevador aqui agora nesse lugar que eu tô sim eu tô ligado tava dentro do elevador também claro só que aí eu achei que o elevador subiu aqui embaixo de o março tá não tem não tem uma pinha ali o portão abre e eu tenta abrir essa porta de roca e eu vou atirar aqui eu morro né é eu vou tirar no posto do elevador que eu morro e o elevador abre bonitinho um deles aqui o outro tá no primeiro andar e não sobe não faz nada e é até a porta fechado exatamente a deixa eu tentar o pô tem certinho andar de uma delas arquivo de impressões digitais e forense o forense psiquiatria cara andares de 11 a 20 antiterrorista unidade antiterrorismo unidade antiterrorismo proteção de testemunha e microfilme ouve micro filmagem muito foda isso aqui aqui velho e do 31 40 restaurante loja a parte de armamento detector de mentira e psicobiologia do 41 49 investigação de casos legal a ferra e que a ferra mesmo eu nem sei falar em inglês isso aí é porque às vezes tem um negócio que é feito a plástico mesmo isso aí não isso aí é a ferra ah é a ferra tá certo isso aí não é de plástico nem de papel não é de papel né E aí o cara lá e eu ia pra colocar aqui ó deixa eu tentar achar vocês pelo outro lado aí ó só fazer uma coisa tem essas porta tudo aqui o ver pena que vamos ver primeiro pra cá Eu tinha ido pra isso, só que eu subi e vim pra cá agora. Tem um monte de porta aqui, tem um monte de lugar aqui que não há. É bem lá embaixo, né? É, na última de baixo. Mas pelo outro lado aí que vocês descem... Deixa eu chegar onde vocês estão aí pra aparecer o vídeo bem comprado. Ó, o bug tá na sessão, né? Caramba, nossa... Eu sei que tem uma porta, cara, que a gente abre ela só na Rocket. Mas não é essa aqui não. Vou botar em terceira pessoa aí. Eu acho que é essa aqui. Eu vou subir com vocês aí. Eu vou tentar achar a volta pra vim pra cá. Eu entro no elevador que eu vou jogar uma granadinha ali no elevador. Eu não entendi porra nenhuma. Eu tô aqui parado dentro do meu apartamento aqui igual um retardado. Daí eu ganhei dois mil reais. Por bom comportamento, que isso? Por bom comportamento. O que eu quero achar só. Eu tô escutando as granadas que tudo explodindo, cara. E também mata. Caramba... Tá chegando lente, isso? Eu escuto elas passando assim... Marulho. Ó, vou com vocês e vou tentar achar uma subida aí. Pra gente subir todo mundo junto aqui. Vocês estão no 52, né? Dei o like pra baixo. Eu quero ir embora Tá, pera um pouquinho, vou terminar o vídeo aqui Vai mais assa? Daqui a pouquinho também Puta que pariu, olha eu vim subir, Márcio É, pulou Eu jurava que ele não vencia, cara Ele subiu com um ferro ali em cima Pra pular e se matar Caiu, Mucão Sim, tipo, eu tava pulando ali junto com o Márcio Aí o moleque subiu um ferro aqui Mas tem como subir de volta, cara Eu subi de volta aqui uma vez Sim, eu também acho que eu já subi Cara, mas onde a gente tá aqui agora Não tem mais lugar nenhum pra ir, cara Não tem onde subir aqui, mano Não tem onde ir, não Não Ué, Mucão, você não abriu paraquedas? Abri Só que eu bati com o paraquedas Nossa Eu vou pegar um helicóptero pra ir Caraca Vem, vem Que não tem mais onde ir, mano Vou lá pegar um helicóptero Eu vou pegar um helicóptero Não tem nem onde ir Mas aí, mas aí, quem vai botar quem pra dentro Eu boto tu pra dentro ali Mas eu sei que tem um helicóptero Quer achar um retrasado aí, qual que é? Cadê o Borgo? Cadê o Borgo? Não tá na palha não, não Não Ele tá fazendo o golpe Então, o Mucão caiu, cara Ups, caiu, deu nático, eu não vou cair na palha É, deu nático, eu não vou cair na palha É o da sessão também E caiu no carro da palha também Ele deve ter saído pra voltar, né? É, pode ser Por causa do Nath com o Guka Mas ele saiu da sessão também Acho que a net dele deve ter rodado na Ozoide Cara, acho que eu tô embaixo de ti Ou em cima Eu acho que você tá em cima, cara Tava vendo a lanterna sua aqui Tá de lanterna, né? Tô, aham Mas deu nático comigo aí Putz, deu nático o Guka de novo Não, agora eu peguei Acho que agora eu vou pegar a escada ali Eu tô no 51 Agora eu vou descer onde tu tá aí Aí é o aspirante Beleza, velho Você tá no andar 50, né, Beto? Ah, Marcio Tô E aí, já volto aí Tá, então eu tô chegando Tem um lugar aqui, cara Que só abre de Rocket Deixa eu achar um daqui Ah, depois que eu troquei uma ideia com o Oeste Agora que eu posso fazer missão Tá ligando a porrada de gente aqui Querendo me entregar munição em casa Ó, tá tão importante Ó, cheguei aqui Vê que aqui ele tá quase passando a parede aqui, mano Tem um lugar Tem um lugar que abre aqui com o Rocket, velho Deixa eu achar um daqui O que é O que é está falando com vocês aí? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Marçal, pergunta se ele tá aí, vai que ele tá demais com o elevador. Ô, Mukail. Tá ouvindo aí? Nada. Não, ele não tá aí. Cara, eu consegui uma vez entrar no posto do elevador e não caia até lá embaixo. Pulei em cima do outro elevador ali primeiro. É um dia que algum viado me pôr lá embaixo lá e eu consegui ficar em cima de algum. Aí, voltou. Ô, Mukail, voltou agora. Eu tô de norte. Cara, não consigo. Peraí que eu vou sair de novo pra considerar. Onde ele pulou aqui, ó. Cheguei. Eu tava pulando aqui, ó. Ele não passa. Aí ele veio mais pra cá, ele subiu naquele ferrinho ali e pulou pra fora. Não acontece nada. Isso aqui tem uma salinha, cara. Deixa eu ver aqui. Porque aqui não tem mais como voltar agora, né, Março? Hum, dá. Onucael? Aê? Ah, beleza. Faria de Nath. Tô tendo na sessão de vocês. E vou pegar o coisar pra gente. Vou pular lá fora. eu só acho mais alguma coisa aqui, eu vou largar pra lá foi só o Mukail que conseguiu escalar o ferrinho ali não tá conseguindo pular pra lá? não tem que dar respawn primeiro né o Mukail é foda vou pular daqui de cima, vamos ver aí, agora foi deixa eu ver se essa foda deu respawn? que que é o nome? aqui que fica, que aperta ali o R1 na tarde do alguma coisa que é o nome? esqueci cover tem uma parada, tem que dar cover primeiro pra depois pular não, ali eu subi numa mesinha e pulei aí deu certo é, eu não tô achando lugarzinho aqui que que tinha que abrir de rocket não ó, entrei na garagem aqui, tem um carro todo velho, todo zoado tem que tá pular dentro do elevador aqui então pra terminar o vídeo ó ia pular um smartzinho de merda aqui aí ó cara, dá pra ir pulando nesse elevador de um lado pro outro pelo jeito porque eu consegui me atirar dentro do posto do elevador aqui só não dá pra explorar muito aqui porque não tem como mirar a arma muito pra cima tem muito o que fazer não tem muito o que fazer não e lá pra baixo é morte certo e lá pra baixo é morte certo vou pular aqui então e tombo pô, essa parte que ia ser legal sabe disso o elevador tem que ser o elevador mais bugado da história tem umas portas que tem, que são dois elevadores um do lado do outro e tem lugar que tem porta só em um lado ah, puta que pariu vamos tentar apagar essa lâmpada fluorescente não apaga a lâmpada é própria de bala também deixa eu tentar pular pra lá agora uiuiui, quase caiu ssssss, ssssss ssssssps iksuu, a hora que eu perdi De repente se eu rolar pra lá vai Cara Caiu num lugar muito louco velho Eu tô de parafébio dentro do posto elevador e agora morri Puta que pariu Morreu É que ele tem só até certa altura ali Pô depois eu vou postar os vídeos e vocês vão ver Vocês estão no prédio da FIB? Isso mesmo aspirante Dentro do prédio cara Eu vou postar esse vídeo depois no canal do Youtube Lá tu olha como é que se faz pra entrar Segundo o pessoal E funciona em todas as gerações Bom então tá galera Finalizando o vídeo por aí então Manda um salve pra galera aí pessoal Falou aí galera Salve rapaziada Salve Gui Beijo moleque safado Visita o canal lá do Marcio Calibre 12 Também mano Isso aí Vou botar o link lá O canal do Marcio Meu canal E aí 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 E aí